A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Catrapo para desarticular uma quadrilha responsável por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e contrabando. A organização criminosa tinha como líder o ex-major da PM de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, expulso da Polícia Militar em 2018 e preso pela Interpol na Hungria em 21 de junho deste ano. 28 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão temporária expedidos pela quinta sessão judiciária do Mato Grosso foram cumpridos nos estados de São Paulo, Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Paraná, Rondônia, Tocantins e em Mato Grosso, nas cidades de Aripuanã, Poconé, Várzea Grande e aqui em Cuiabá. Durante as investigações da Operação Catrapo, foi identificado que a organização criminosa utilizava aviões para transportar a cocaína adquirida no Peru e na Bolívia, utilizando o Mato Grosso como entreposto para esse transporte. Além disso, foram interceptadas duas toneladas do entorpecente e identificado um patrimônio de 40 milhões de reais. Essa organização se aproveitava da estrutura de aviação privada existente no Mato Grosso, assim como de fazendas localizadas no interior do estado e utilizadas para guarda e armazenagem da substância ilícita proveniente dos estados vizinhos. Ao longo das investigações, se verificou que essa organização criminosa adulterava os prefixos das aeronaves empregadas no tráfico internacional de entorpecentes, chegando mesmo a ter três aviões com o mesmo prefixo. Simultaneamente à Operação Catrapo, a PF deflagrou em Pernambuco a Operação The Fallen, que investiga a importação das aeronaves utilizadas nos crimes. As investigações tiveram início em 2020, após a importação suspeita de peças e aeronaves portuguesas por uma empresa de Recife, em Pernambuco, que as introduziu no Brasil pelo porto de Itajaí, em Santa Catarina. Nesta operação é investigada a importação ilegal dessas mesmas aeronaves. Na data de hoje estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pela 5ª Vara Federal do Mato Grosso. A quadrilha investigada trazia do exterior aviões e, chegando ao território nacional, fazia a adulteração dos prefixos dessas aeronaves. Elas eram utilizadas para buscar droga na Bolívia e no Peru, com destino principalmente à Europa. Abenas as operações de